E o presidente argentino Javier Milley denunciou o que chamou de nazismo do século XXI nesta quinta-feira ao visitar um kibbutz israelense atacado durante a ofensiva do Hamas ao sul de Israel no ano passado. O presidente argentino Javier Milley descreveu nesta quinta-feira o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro como nazismo do século XXI. Depois de visitar com um colega israelense, Isaac Herzog, um kibbutz atacado pelo movimento terrorista. Ambos os líderes visitaram Niros, palco de um dos ataques mais sangrentos perpetrados pelo Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007. Durante o ataque, que durou várias horas, 25% dos quase 400 habitantes do kibbutz foram mortos ou sequestrados. Também residiam na comunidade agrícola 18 pessoas de origem argentina, das quais 12 foram sequestradas. Vamos continuar trabalhando como temos feito, exigindo a libertação de todos os reféns, principalmente os argentinos. Mas, acima de tudo, exigimos a libertação de todos os reféns, porque acima da nacionalidade são seres humanos. E isto é um crime contra a humanidade e tem de ser reparado. Esta é a segunda viagem de Milley ao exterior desde que assumiu o cargo em dezembro. Em sua visita ao kibbutz, o presidente argentino foi acompanhado por Ofília Roitman, de 77 anos, uma refém de origem argentina, libertada durante a trégua de uma semana no final de novembro. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.